A crise do abastecimento de água provoca também a criatividade de muita gente. Algumas pessoas resolveram criar campanhas contra o desperdício. Nessa seca de São Paulo, cada um tem uma receita para economizar. Banho rápido, escovo os dentes rapidinho, sempre com a torneira fechada. Tá sendo saboando, desligo um pouquinho. Eu contei tudo em casa, louça, banho, a gente reduziu o horário de banho pela metade. Lavar roupa, essas coisas a gente utiliza a mesma água para levar, lavar quintal. Só que tem gente que acha que apenas não esbanjar água por aí não é o suficiente. Por isso o negócio agora é misturar um pouco de criatividade, consciência e ainda um toque de protesto. Como resultado, por exemplo, o carro sujo. O novo símbolo em São Paulo de quem não desperdiça água. Essa ideia, em menos de um dia, conquistou 700 adeptos. A ideia é deixar a cidade cheia de carros imundos. A gente até criou um Instagram para as pessoas fotografarem os mais sujos. Tem um lance de um povo que faz arte na sujeira. Nas redes sociais, a campanha Não Lave Seu Carro. Há uma semana no ar, já disponibiliza um logotipo para colocar no veículo e indicar o manifesto para os desavisados de plantão. A Fernanda, por exemplo, já adotou a ideia e não tem vergonha de desfilar por aí com o carro sujo. Eu ia lavar o carro esses dias e eu fiquei com dó. Não tive coragem de gastar água lavando o carro. Pessoas que lavam o carro que deviam ter vergonha de sair com o carro brilhando. Outro que abraçou a causa foi o Claudinei. E já não lava o carro há um tempo. Deve fazer um mês já que está sem lavar e tentar conscientizar o pessoal. Vai ficar mais um mês para frente, se brincar. Por dentro está limpando por dentro, mas por fora está deixando. Ok, carros estão resolvidos. Mas e as calçadas? Ah, essas calçadas, como tem gente que gosta e insiste em lavar as calçadas. Aí outra ideia surgiu com o Bom Amor. Sabe o Cascão, personagem da Turma da Mônica, que foge da chuva, do banho, de tudo que tem água? Pois é, ele mesmo virou o garoto propaganda da campanha Não Quero Água, com desenho pintado nas calçadas de São Paulo. Essa proposta é de um grupo de profissionais de comunicação que só aceitam dar entrevista sem identificação. Isso porque justificam para que a atitude seja de todos e não só deles. O resultado é positivo, gerar discussão sobre esse problema da água. O objetivo é esse, que as pessoas discutam coletivamente um problema que é coletivo.